Eu solicitei falar pela ordem hoje, embora eu precisasse de um tempo até maior para falar da tribuna, mas é um assunto que eu não posso deixar de tocar nele hoje, porque ele está na pauta do dia e as eleições não terminaram ainda, ainda tem segundo turno, mas há uma pressa em Brasília e se fazer uma alteração que será prejudicial a todo o nosso povo e também aos futuros prefeitos que irão assumir, aos governos de Estado, que trata-se da PEC 241. Durante o período eleitoral, nós fizemos, inclusive, uma audiência pública na Assembleia Legislativa para debater os efeitos desta emenda constitucional. Esta emenda constitucional, presidente, ela vai retirar aquilo que é vinculado a verbas sociais, notadamente educação e saúde, que hoje são na União de 18% para educação e 15% para saúde, irá congelar essas verbas por 20 anos, podendo apenas ser colocado a cada ano seguinte o resultado da inflação e não mais o crescimento do país e do produto interno bruto brasileiro. Imagine, doutor Wilson, vossa excelência, que é militante da área da saúde, que defende a saúde pública e que sabe que o sistema saúde precisa de mais recursos. Nós, ao invés de mais recursos, teremos durante 20 anos esse recurso congelado com a média inflacionária, ou seja, congelado por baixo. E nós teremos, portanto, um sufoco e um aperto nos orçamentos municipais ainda maiores. Hoje, vocês já sabem que o prefeito não consegue destinar apenas 18% para a saúde. Ele tem destinado 22%, 25% e, em alguns casos, até 30%. Se esta PEC for aprovada em Brasília, menos recursos irão para os municípios. Congelado durante 20 anos, imagina daqui a 10, 15, 20 anos como estará o Serviço 1 de Saúde no Brasil. Esta PEC já está na Comissão Especial e será votada amanhã. O apelo que eu faço é a todos os deputados federais para colocarem a mão na consciência, porque eu tenho visto muita gente reclamar que o recurso é pouco na saúde, mas deputados federais de diversos partidos já estão querendo votar esta PEC e votarão amanhã na Comissão Especial e depois ela irá para o plenário da Câmara. Deputado federal e partido político que votar na PEC 241 está votando contra a saúde pública, com toda certeza. Isso terá que ficar muito claro para o nosso povo, porque não se pode cortar exatamente nesses setores as verbas. Por que não se corta os juros altos, que aumenta a dívida interna? Os juros continuam altos, porque assim querem os banqueiros. O deputado Paulo Lamar, que não sei se está aqui presente, mas é o presidente da Comissão de Educação, sabe também que os prefeitos precisam dos recursos que estão indo para a educação. Imagine-se a verba do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, congelada por 20 anos, Paulo Lamarco. Como os prefeitos vão fazer para cumprir os acordos feitos com a área de saúde e da área de educação? A PEC 241 significará, na prática, uma debandada na área da educação pública. Os programas sociais do governo federal irão se esvaziar, ProUni, Vaga na Universidade Pública, Criação de Outras Universidades, IFETs, CEFETs, que na época do governo Fernando Henrique não existiam, passarão a não existir mais também. E há emenda propondo que isso aconteça também em estados e municípios, que também seja congelado. Então, deputados e partidos que votarem na PEC 241 e vierem falar em educação e saúde, pedindo aumento de verba nos estados, virá aqui fazer demagogia. Porque, sinceramente, restringir a verba em Brasília e depois querer que se aumente a verba de saúde e educação nos estados e municípios, será demagogia. Porque nós sabemos que os recursos federais é que mais contam. Esta PEC está lá para ser votada. O Partido dos Trabalhadores tem posição unânime contra esta PEC e não é demagogia. Tanto o governo Lula quanto o governo Dilma jamais deixaram de crescer as verbas de educação e saúde no mínimo percentual. O que se fará alterar a Constituição é retirar as prioridades dessas duas áreas e colocar essas áreas congeladas por 20 anos, reformulando a Constituição naquilo que foi a maior vitória da Constituição, que é a garantia da educação pública e da saúde pública. Então, presidente Elita Arquini, eu faço esse alerta ao povo brasileiro, aos deputados estaduais, para solicitarem aos seus partidos e aos deputados federais das suas bancadas, que tenham consciência de não diminuir a verba federal de educação e saúde, porque aí sim será uma derrota enorme que o Brasil sofrerá nas suas duas áreas essenciais. O caminho será, evidentemente, a privatização do SUS, através de planos de saúde cada vez mais caros, e os alunos que não poderão estar nas escolas estaduais, municipais, por falta de recursos. Porque, veja bem, congelamento por 20 anos é, na prática, você não permitir com que uma massa de pessoas que querem adentrar no serviço público da saúde e da educação tenham acesso a esses setores. deputado Elita Arquini sabe disso, doutor Wilson, como o SUS está precisando de mais recursos. E eu já vi tanto deputado pedir mais recursos para o SUS. Pode um deputado federal retirar recursos do SUS a essa altura do campeonato, doutor Wilson? Pode um deputado retirar dinheiro da educação num momento desse, em que nós estamos precisando de educação pública? Esta é a pergunta que eu faço, doutor Elita Arquini, e agradeço a V. Exª pela tolerância e faço mais uma vez o apelo. Não votem a PEC 241. Essa é a PEC contra o serviço público. Muito obrigado.